E aí, fala galera, beleza mano? Aqui quem fala é o Victor Jogos Gamer e seja bem-vindo para mais um vídeo E hoje tropinha, eu vim aqui gravar um vídeo aqui, desse jogo aqui, eu esqueci o nome dele, mas deixa eu olhar aqui tropa Deixa eu ver aqui o nome dele aqui, nas pastas aqui, calma aí tropa, eu acabei de abaixar ele Tropa, o nome do jogo é Ager Off Sting, peraí, Ager Off Sting 5 Eu não sei o nome desse jogo não, vocês pediram para mim jogar ele aí, então bora lá tropinha É, eu comecei a jogar ele agora, eu, tá perdido pra apertar, tá Então bora lá tropinha, jogar esse jogo aqui É, tem que chutar aqui Ó que top, mano Eita, vou ter que bater esses dois caras aqui tropinha Eita Olha aqui, olha aqui também Eita Que tropinha, eu vou ter que quebrar isso aqui, eu acho Como é que quebra? Ah Como é que faz? Help me, você vai ver o help Olha aí, o cara tá pedindo ajuda O que é isso aqui? Eita Ai Tô vendo a bença Ai, ai, véi Ai Toma aí pra você deixar de ser besta, seu otário Bora tropinha, bora, 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 bora Toma, sai, sai Morreu Você também morreu Vou entrar aqui dentro aqui Salvei Bora Toma, toma Sai daqui Vaza, você também Seu merda Sai Toma Dá pra pocar esse saco? Dá, meu Bora, bora Corre, corre, corre Galera Galera Não se esquece, galera Se inscreve no canal Deixa o like, mano Pra me ajudar muito, tá? Se bater 10 Se bater 10 likes Aqui Eu Apenas de aí que eu tenho 10 likes Se vocês baterem 10 likes Eu trago as prazes Nesse joguinho Então bora lá Cadê o cara que eu salvei? Aqui Proatrapia Oxi Ei Eu ouço a senhora O helicóptero Será que deve me entrar? Dá, meu Sai o cara Toma, toma Vaza Seu otário Aqui, galera Falta esse carinha aqui Toma Toma E aí era Eita, entra esse aqui Bora Toma Tem muitas coisas Eita, cara Bora, bora, bora Toma, toma Toma Pera aqui Pera aqui Oxi, tem ninguém pra me salvar, não? Que pai Beleza Bora lá, trofinha Sai aqui fora Passei de fase? Passei, trofa Bora aqui Jogar mais uma Sabe? Vem aqui Jogar mais uma Aqui, ó Oxi Ah Apertar aqui Restart Restart Bora lá A setinha A setinha Tá botando Me pra frente Né, mano Já encontrei o cara Já derrubei ele aqui Mano, encontrei muitas coisas Ih, mano Bateram esses caras aqui Ó Eu acho que ele já foi Sai daqui Eita Craco Vivo Boa Prata isso daqui Sai daqui Tá botar mais Mais Você tá é doido Segura aí, trofa Calma aí, calma aí Vou salvar meu amiguinho aqui Como é que eu salvo ele? Sai daqui Seu merda Também Salvo ele aqui, trofa Tem mais alguém pra salvar? Deixa eu ver Tem não Bora, amigo Bora, bora, bora Bora, amigo Bora Não sei se ele virou Amigo, trofa Bora aqui, né Acabou, acabou Tem mais ninguém, não Bora sair daqui Cadê? Bora, amigo Bora Trofa, será que tem mais gente Lá na frente, mano? Deixa eu ver Eita, tem Calma aí Pera aí Já foi Eita Tem como subir, mano Os bagulho, velho Cadê o cara? E amigo Cheguei amigo Vem cá Eita Eita Vai bater não, rapaz Uma vergonha Sai Ai, ai, velho Bateu no amigo Bateu no amigo Bateu no amigo Bora, trofa, trofa Bora, trofa, bora Ah, foi essa rapariga Vamos lá, trofa Eu vou terminar aqui, ó Vou deixar esse carinha aqui Ai, ai O amigo foi embora Agora tem que matar esse cara Bora, bora Bora, bora Tem mais missão Então bora Fazer essa daqui Quebrar aqui Quebrar aqui Ai, ai, velho Os caras estão me quebrando aqui Boa, seu porra Pera aqui Ah, o presentinho Vem que pega o presentinho Vem que pega o presentinho Deixa o presentinho pra lá Bora Bora tirar o cara daqui, né, trofa O amiguinho Olha o cara Tá de óculos Bora, bora, bora Aê, trofa Bora fazer outra missão Trofa, essa daqui Vai ser a última missão Tá, trofa Se vocês quiserem É Eu traz É Eu traz Mais episódios Nesse joguinho aqui Tá, se vocês gostarem Se abertem Bata 10 likes, trofa Eu traz Mais Mais É Uma vez Eu jogando Esse jogo aqui, ó Então Bora lá, trofa Vou jogar Jogar a última vez aqui, né Cadê você, filha da puta Bora, trofinha Já batei o aqui Vou bater isso daqui também Olha o cara O cara tá de cano Agora O cara tá de cano Ai, ai Ela tá recuperando Olha o maluco de cano, filho Não tá com cano na mão Sai daqui O cano do natal O cano do natal O cano do natal Negócio de natal no cano Oh, tem que subiram umas coisas Você sabe Mais coisa por aqui Tem não Que milagre não tem amigo pra me salvar Não deve ter em outro lugar É Desculpa, trofa É, minha voz tá assim É porque eu acho que eu tô gripando Sabe Aí meu nariz tá escorrendo Aí fica Minha voz fica estranha Mas Eu tenho problema não Me desculpa aí Tá Ok, eu tô gripando Então bora, trofa Ai Tomou aí Já foi Como é que faz aqui? Eita Eita Que top Se tivesse que fazer Alguém Eu queria matar Mas tem ninguém Mas Toma Sai daqui Olha O cara se matou Oh O cara ficou sem a perna Sai daqui Seu misera Ih Tem um cara de cano Véi Sai daqui Vai 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 Sai Matei O braço do cara ficou aqui Cadê o cara? Tinha um cara aqui Ah mano O braço dele explodiu Ficou aqui grudado Deixa eu salvar o cara aqui Né Que bagulho difícil de quebrar Ah mano Desculpa aí galera Tô gripando Me desculpa Então trofa Bora continuar Aqui Né Deve tá Pera aí trofa Deve tá acabando Deve tá acabando Aqui já né Essa fase Então bora lá Eita Ai 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 Calma a tropa Corre 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 Ai Não mano Sai Sai Ai Ai Para do cano O cara do cano É difícil morrer demais Sai daqui Seu merda Dá pra jogar Do poço Lá na lâmpada Acho que dá Sai Iado Batei trofa Batei 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 o cara Trofa Agora eu vou entrar aqui dentro Pra ver Batei vazio Sai Sai Corre Ainda bem que não tem o cara do cano aqui Batei Eita Tem mais um Ela é imortal Acabou Trofa Bora aqui né Sai daqui Bora procurar mais cara Pra nós Batei aqui Bora 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 Vai Vai Bora Batei 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 Esse cara é chato Sai daqui Sai daqui Seu misera Morre Bora Peguei aqui Ai 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 Eita Batei Batei музы Batei O que é que acontece se eu bater nesses barrigos aqui? Acontece nada, não. Acho que ia acontecer alguma coisa. Será que não, ué? Parece... Eita! Explode, mano. Nem sabia. Eita, bora. Sai daqui. Ai, ai. Ai, ai. Tá me batendo, é perigo que você vai ver. Morreu aqui, ué? Sai. E morreu mais um. Eita. Foca. Morreu mais um. Eita, agora é o cara do cano. Explodi todo mundo no vidro aqui, tropa. Agora é só matar esse cara do cano. Se eu matar esse cara do cano, eu tô feio. Matei esse daqui. Agora é só matar o do cano, mano. Ah, mano. Não consigo pegar esse presentinho, mano. Mas não dá pra pegar ele, não. Mas tá bom. Desgraçado, mano. Esses caras não... Bora, tropa. Esses caras, pra ir dar a porra, esses caras, velho. Eita, agora tem a metralhadora. Desce aí, mano. Deixa eu matar aqui. Subir aqui. Será que bateu alguém? Deixa eu ver. Batei, não. Ai, ai. Olha aqui. Mano, o cara do cano é mais difícil matar. Uh, eu consegui tocar o cara na lâmpada. Top. Bora aqui, matar esse cara do cano. Que aí tá safe. Bora, meu filho. Morre. Boa. Bora. Bora. Get it. Get it. Get it. Get it. Eu joguei o cara longe. Pera aí. Bora, 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 tropa. Bora. Eita, os caras estão me batendo. Oh, eu joguei o cara longe. Sai. Bora, tropa. Bora. Consegui matar eles. Bora. Já que acabou? Acabou. Tropa, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Inscreve no canal pra me ajudar, mano. Por favor, a meta de like é 10 likes. Se dá 10 likes, eu trajo mais episódios desse jogo. E, tropa, inscreve no canal pra me ajudar. Deixa o like. E é isso. Tchau. Fui.